São na ordem, de forma que os próximos itens são o item de número 1, 3, e aí a sequência já informada, 11, 12, 13, 20 e 28. Então, item 1, processo 48.562, 63, 2013, 41. Reajuste a arifar anual de 2014 da Companhia Energética de Pernambuco, a CELP, a vigorar a partir de 29 de abril de 2014. O diretor relator, doutor Antra Pepton, informa que há pedido de sustentação oral. A CELP é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende cerca de 3,3 milhões de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica proporciona faturamento anual da ordem de 3 bilhões de reais. Por meio da Resolução 1519, de 23 de abril de 2013, foi homologado o resultado da terceira revisão tarifária periódica da CELP. O reposicionamento, naquela época, resultou em 0,18% de variação das tarifas homologadas no ano anterior, sendo 1,60% relativo ao cálculo econômico e menos 1,42% relativo ao componente financeiro. E essas tarifas embasarão o cálculo do primeiro reajuste do terceiro ciclo da CELP, que ora se faz. Por meio da carta SRE nº 56, barra 2014, de 31 de março, retificada pela carta SRE 68, de 10 de abril, a CELP, que é a Concessionária de Distribuição do Estado de Pernambuco, apresentou proposta de reajuste tarifário anual de 18,13%. Em 15 de abril, a Superintendência de Regulação Econômica da ANEL emitiu a nota técnica 141, apresentando o cálculo do índice de reajuste tarifário de 2014 para a CELP, que passa a ser de 15,99%. Portanto, o pleito da empresa é de 18,13%. Os cálculos da ANEL levam ao montante de 15,99%. A Procuradoria-Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução homologatória, referendou, é o relatório. Então, a sustentação oral será feita pelo excelentíssimo senhor deputado federal Eduardo da Fonte. Boa tarde a todas e a todos. Gostaria de cumprimentar o diretor-geral, doutor Romeu, em nome do qual cumprimento toda a diretoria. Dizer aqui da importância que este momento tem para o Estado de Pernambuco, consequentemente, para todo o povo pernambucano. E fazer aqui uma pequena retrospectiva desses anos que participo dessa audiência. Esse já é o oitavo ano consecutivo que venho aqui fazer a sustentação oral em defesa dos consumidores pernambucanos. E que vejo que nesses oito anos tivemos alguns avanços. Tivemos embates importantes, questões positivas para o Estado e questões negativas. Mas o que mais me surpreende é que hoje estamos premiando uma empresa que tem piorado o seu serviço. Uma empresa que tem prestado a cada ano que se passa um serviço cada vez pior para o povo pernambucano. E isso nós não podemos admitir nem aceitar de forma alguma. É uma empresa que tem lucrado bilhões de reais nos últimos anos. Para os senhores terem uma ideia, a lucratividade dos últimos cinco anos da empresa ultrapassou a casa de 1,440 bilhões de reais. Ou seja, 1 bilhão 440 bilhões de reais. Então é uma empresa que tem uma saúde financeira invejável, que tem faturado índices altíssimos e lucrado bilhões de reais fruto do sacrifício do povo pernambucano. Mas o que me surpreende é que o serviço dessa empresa tem piorado a cada ano. Inclusive, sendo a campeã de vítimas fatais por mortes no Estado de Pernambuco. Tenho uma ideia, no ano de 2011 morreram 28 pessoas e no ano de 2012 morreram 32 pessoas. No ano de 2012, o Estado de Pernambuco foi responsável por 13% dos óbitos por choque elétrico no Brasil. Ou seja, o que tem acontecido no Estado de Pernambuco é que esta empresa tem sucateado a sua rede de distribuição de energia elétrica, penalizando não só os consumidores em relação aos serviços, mas penalizando os consumidores também com as suas vidas. E esta agência tem a obrigação de fiscalizar e de impedir as providências. Porque a CELP tem piorado ano a ano no seu ranking. E já por determinação desta agência, era esperada uma penalização grave em relação a isso que tem ocorrido no Estado de Pernambuco. Porque não é só as vítimas, não é só as interrupções. A CELP passou no quarto lugar no seu ranking das distribuidoras em 2011, para vigésimo quarto lugar em 2013. Então houve uma piora clara e comprovada do serviço que ela presta. Sem se falar que é uma empresa que teve uma condenação por trabalho escravo. Inclusive, tive a oportunidade de realizar na Câmara dos Deputados uma audiência pública, há três semanas atrás, para tratar dessa condenação, onde esteve presente o Ministério Público do Trabalho, esteve presente o presidente da CELP e também o sindicato dos funcionários. E uma semana atrás, tinha morrido um funcionário eletrocutado na rede da CELP. Ou seja, também é uma empresa campeã em acidentes de trabalho com o seu corpo técnico. Foi constatado nesta audiência pública, senhores diretores, foi que a CELP sucateou o seu corpo técnico. E o resultado do sucateamento do corpo técnico da empresa é a piora da qualidade do serviço. Essa agência tem a obrigação de fiscalizar e de exigir que ela não continue prestando um serviço tão ruim ao povo pernambucano. Tem a obrigação de fazer com que ela tome as providências para que mais pernambucanos não percam as suas vidas no meio da rua. Porque, presidente Euripes, o cidadão hoje toca num posto mais eletrocutado no estado de Pernambuco. Não é brincadeira. Foram vários casos que ocorreram nos últimos dois anos. A situação da distribuição da energia elétrica no estado de Pernambuco é gravíssima. É uma situação deprimente e de uma empresa que lucra bilhões de reais e que não investe esses lucros na modernização, não investe esses lucros na melhoria da qualidade do serviço. Não. Ela remete esses lucros para outros estados, prejudicando, assim, o povo pernambucano. E agora, nós estamos vendo aqui, é que é uma empresa que, segundo a Anel, que piorasse no seu ranking, que piorasse a qualidade do serviço, iria ser penalizada na hora do reajuste. Não estamos vendo isso aqui agora. Estamos vendo que ela está sendo contemplada por ter piorado o serviço, por ter colocado em risco a vida do povo pernambucano. Então, senhores, eu faço um apelo em nome do povo pernambucano, para que essa agência cumpra com o seu verdadeiro papel de fiscalizar e de exigir com que as empresas distribuidoras de energia elétrica cumpram com o seu papel, cumpram o que diz a legislação, distribuir energia elétrica a preço justo com o serviço adequado. E não é isso que está acontecendo no estado de Pernambuco, não é isso que está acontecendo com os serviços prestados pela CELP no nosso estado. Então, por isso, nós não podemos, de forma alguma, aqui, dar um bônus à empresa que é incompetente, à empresa que piora o seu serviço, que prejudica o desenvolvimento do estado de Pernambuco, sem se falar que agora coloca em risco a vida das pessoas, batendo um recorde, deputado Márcio Chinqueira, de mortes no Brasil, porque tenho certeza que uma empresa que foi responsável por 13% das mortes, por acidentes e por choque elétrico, em todo o Brasil, é a recordista de mortes em todo o Brasil. Então, essa agência tem que cumprir com o seu papel e tem que exigir que isso não aconteça mais. E também, fazer aqui uma denúncia, que irei fazer por escrito, assim que receber mais informações. É que as empresas termoelétricas do estado de Pernambuco, geradas a óleo diesel, estão comprando óleo diesel mais caro do que nas bombas dos postos de gasolina do estado de Pernambuco. Ou seja, havendo um cartel, onde eles estão aumentando os seus custos, através do custo da compra do diesel, para prejudicar o consumidor final de energia elétrica. Recebi essa informação, que aqui está, do sindicato dos postos de gasolina do estado de Pernambuco. Espero mais informações para isso, mas é obrigação da ANEL fiscalizar. Abri logo o processo de fiscalização, para ver por que essas termoelétricas a óleo diesel, estão comprando o diesel mais caro do que está sendo vendido nos postos de gasolina. Há claramente, nesse movimento, nessa operação aí, um cartel, para prejudicar o consumidor final no preço das tarifas da energia elétrica. Então, estou alertando essa agência para esse movimento, não só no estado de Pernambuco, mas é importante que se possa fiscalizar isso em todo o Brasil, para que o povo brasileiro não seja prejudicado com uma operação desta natureza, coisa que já aconteceu anos atrás no estado do Amazonas, se eu não me engano. São informações que citaram exemplos e que hoje está acontecendo, não só em Pernambuco, mas em todo o Brasil. Então, se isso for comprovado, é importante que essa agência penalize, não só as térmicas, as distribuidoras, juntamente com a ANP, e também a empresa distribuidora de energia elétrica, que está comprando, não está fiscalizando, porque é muito fácil repassar o preço final aos consumidores de energia elétrica. Então, senhores, nós estamos diante de questões gravíssimas, estamos diante de questões de cartel na hora de formar o preço da energia elétrica, nós estamos diante de uma empresa que mata as pessoas no estado de Pernambuco, bem acima da média das outras empresas do Brasil, nós estamos diante de uma empresa condenada por práticas de trabalho escravo, nós estamos diante de uma empresa que caiu no ranking de quarto para vigésimo quarto lugar, na qualidade do serviço prestado ao estado de Pernambuco, e estamos diante de uma empresa que lucrou 1,4 bilhão, 1 bilhão e 440 milhões de reais nos últimos cinco anos, fruto do sacrifício do povo pernambucano. Então, essa agência tem a obrigação de cumprir com o seu papel, e não aceitar que ela seja, ao invés de penalizada pelo que está fazendo o estado de Pernambuco, ela seja premiada com o aumento da natureza que foi pedido por esta empresa. É esse apelo que faço aos senhores diretores, com a certeza da seriedade dessa agência, e com a certeza de que o povo pernambucano não será prejudicado, nem penalizado, pelo que essa agência distribuidora, pelo que essa empresa distribuidora de energia elétrica, CELP, tem feito no estado de Pernambuco. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Procuradoria. Trato-se aqui de reajuste tarifário da empresa de distribuição CELP. A previsão normativa do reajuste tarifário está no artigo 29,5 da lei 8987, combinado com o artigo 3º, inciso 18 da lei 9.427. A previsão também está na cláusula 7ª no contrato de concessão e no conjunto de regras do PRO-RET. A procuradoria examinou a minuta de resolução homologatória sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Senhoras e senhores diretores, antes de adentrar a leitura da fundamentação desse voto, faço o registro da destacada atuação do parlamentar Eduardo da Fonte, deputado pelo estado de Pernambuco, também aqui presente, em cumprimento também o deputado Márcio Junqueira, deputado federal por Roraima, a destacada atuação desses dois parlamentares e de seus colegas do Congresso Nacional na busca da redução das tarifas de energia, no aprimoramento da qualidade do serviço e, sobretudo, na defesa do consumidor de energia elétrica. E a atuação desses parlamentares transcendem a fronteira do seu estado e alcançam todo o país. O trabalho de cada um dos senhores deputados, representantes legítimos da sociedade no Congresso Nacional, bem como a interação de suas excelências com esta Casa, esta agência reguladora, auxilia, senhores deputados, sobremaneira a Agência Nacional de Energia Elétrica a desempenhar de forma cada vez mais efetiva sua missão institucional, que se encontra aqui presente no plenário, aqui no quadro, que vocês podem observar. Então, passo a leitura aqui do voto, senhores diretores. O índice de reajuste tarifário, o IRT, a ser aplicado às tarifas da CELP, a partir de 29 de abril de 2014, portanto amanhã, é de 15,99%, dos quais 14,05% correspondem ao cálculo econômico e 1,94% corresponde aos componentes financeiros. Então, a empresa fez uma proposta de reajuste tarifário de 18,13% e a NEL DEFERI 15,99% e quando se promove a abertura tarifária e considerando os efeitos financeiros, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores encontra-se na tabela do voto. E a diferença entre o reajuste médio calculado de 15,99% e o efeito médio, que seria para, no caso, o consumidor residencial de 17,47%, refere-se à retirada de financeiros do processo tarifário anterior, que representou um percentual médio de 1,77%. E sobre os fatores considerados, nós temos que o percentual médio, o econômico, é de 14,05%, dos quais 12,12% diz respeito à variação da parcela A e 1,93% a atualização da parcela B. Aí a tabela 2 apresenta a composição desses itens. Então, peço que projete a tabela na tela. Então, o processo tarifário é composto por dois momentos. Um é a parcela A, que são os custos não gerenciáveis para a distribuidora, e o segundo é a parcela B, que seriam os custos gerenciáveis. No que diz respeito à parcela A, o total de aumento é de 12,12%. E desse 12,12%, na composição dele, 11,12% diz respeito à questão da compra de energia elétrica, que eu vou ter oportunidade de discretizar um pouquinho mais. O transporte dessa energia, ou seja, o uso do fio, é praticamente neutro, 0,3%. E os encargos setoriais, representando o montante de 0,69%. E no que diz respeito à parcela B, que é onde incide, de fato, a gestão da empresa, a proposta é de 1,93%. E somando parcela A com parcela B, atingimos o valor de 14,05%. E considerando os financeiros desse período, alcança-se 15,99%, que é o valor do índice de reajuste tarifário. Agora, como temos que retirar um financeiro de 1,77% do período anterior, o efeito médio global alcançaria os 17,75%. Então, no que diz respeito à parcela A, como vimos, o principal representante aqui pela ter um valor alto seria a aquisição de energia. Então, estou no parágrafo 15. O custo médio de aquisição de energia sofreu uma variação do ano anterior para esse ano de 19,59% em relação ao processo anterior, contribuindo para um aumento tarifário de 11,22%, principalmente devido ao aumento do custo do contrato de comercialização de energia no ambiente regulado, de energia nova, na modalidade disponibilidade, resultando da previsão do PLD elevado para os próximos 12 meses. Então, esses são aqueles contratos oriundos de térmica e que, para se estabelecer o preço, é baseado em previsão de PLD. E como o cenário de PLD, as previsões são altas nos próximos 12 meses, alcançamos um valor elevado, representando aqui praticamente 11% na composição do índice da CELP. Então, a gente pode observar que o mix de aquisição de energia da CELP era valorado no período anterior em R$ 132,43 por megawatt hora e agora, após esse processo tarifário, passa então para R$ 158,25 por megawatt hora. O principal aumento aqui, em termos de custo, seria 9,8% em função da energia nova. Essa energia nova são contratos oriundos das térmicas do leilão, que responde por 44,7% do montante de energia da CELPA. E nós temos também a questão de contratos bilaterais, que tiveram um aumento de 14,8%, e a COTRA de Angra. Angra é uma usina nuclear que contribuiu com um aumento de 15,6%. A geração de Belo Monte sendo valorada a R$ 98,13. Temos Santo Antônio a R$ 112,56 e Giral a R$ 99. E aqui eu chamo, paro para fazer uma reflexão, senhores diretores. Nós estamos diante de um mix de R$ 158,25, que é composto da seguinte forma. Energia térmica, oriunda de termoelétrica, valorada R$ 257,00 por megawatt hora. Energia nuclear, R$ 156,00 por megawatt hora. E a energia hidráulica, oriunda de empreendimentos estruturantes, todos acontecendo nesse momento na região norte do país. Podemos fazer uma média aqui de Santo Antônio, Giral e Belo Monte, uma média em torno de pouco mais de R$ 100,00. Eu faço essa reflexão que essa é uma decisão política, que a sociedade brasileira tem que tomar, e o que vai balizar o crescimento da matriz elétrica nacional daqui para frente. E aqui eu chamo a atenção da importância dos reservatórios das usinas hidrelétricas. Caso as usinas hidrelétricas tenham reservatórios plurianuais, isso vai permitir postergarmos a introdução de usina termoelétrica na matriz elétrica nacional. Por quê? Porque poderíamos resistir a período de mais de 18 meses de hidraulicidade baixa, que os reservatórios teriam condições de atender a demanda da nação. E com a política hoje adotada, e até diante das questões ambientais, nós temos as usinas de Giral, Santo Antônio e Belo Monte, praticamente sem reservatório. E essa questão, em última instância, se reflete no valor da tarifa de energia que é pago pelo consumidor. Nós estamos aqui diante de análise de um processo da concessionária de cidade de Pernambuco, a CELP, onde do índice de reajuste tarifário IRT calculado, de 15,99, na sua composição, 11,12% diz respeito à aquisição de energia elétrica. Então a gente observa que a parcela de energia elétrica, ela é alta na composição, nesse caso, da CELP. Então seria aqui a parcela A, os custos não gerenciáveis, aquisição de energia elétrica, que é o que merece maior atenção, o fio praticamente neutro e os encargos também. E agora, o que diz respeito à parcela B, que representa, neste processo, 1,93%, nós temos as seguintes ponderações. Que o valor total dos encargos setoriais... Não, perdão. Estou aqui para a parcela B. Que no cálculo... Sim, e num processo de reajuste tarifário, então nós repassamos a parcela A, e na parcela B, de acordo com a fórmula que está no contrato de concessão assinado com a distribuidora, e a agência, no processo de reajuste, tem pouca margem de atuação, se atualiza essa fórmula pelo IGPM menos um fator X. Então nós temos que calcular agora o fator X. O fator X é composto por três componentes, a PD e a T, que foram determinados no ano passado, na revisão, e a componente Q, que é determinado nesse momento. Então no cálculo do fator X, foram considerados o PD e o T estabelecido na revisão tarifária da CELP, que foi em 2013, e que o PD foi atribuído 1,27%, e o T 0,51%. E o componente Q, que é calculado no reajuste tarifário, contemplando o desempenho da distribuidora, ele é de 0%, em razão da variação média dos indicadores DEC e FEC, ter sido de 4,31%. Dessa maneira, para atualizar então a parcela B, adotou-se a variação acumulada do IGPM de 7,30, subtraído do 1,78, o que se alcança 5,52%. E o gráfico a seguir apresenta a participação de cada segmento no custo da composição de energia da CELP. Então eu peço que projete o gráfico 2, onde a gente observa que de uma tarifa de R$ 100, R$ 45,4 é relativo à aquisição de energia, R$ 1,9 relativo ao fio, R$ 4,3 relativo aos encargos setoriais, e que de fato, atinente à atividade de distribuição, ela representa R$ 24,7, e os outros R$ 23,7 são relativos aos tributos. E sobre os componentes financeiros, nós temos que quantos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, destacam-se a CVA, em relação ao qual foi considerado R$ 66 milhões, já atualizados aproximadamente, e que contribuiu para um aumento tarifário de 1,97%, o repasse da sobrecontratação de energia, e a SRE destaca na nota técnica nº 141 de 2014, que o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da CELP, ele corroborou para que a tarifa do residencial B1, da concessionária, evoluísse nos últimos sete anos, de acordo com o gráfico abaixo. Eu peço que projete o gráfico 4, o gráfico 4 permite uma melhor visualização. Então, do gráfico 4, senhores diretores, eu busquei apresentar a tarifa do consumidor residencial da CELP, de 2008 até 2014. Então, como é que essa tarifa se comportou nesse período? Então, em 2009, que é um ano aqui que eu pego como referência, o consumidor de energia do estado de Pernambuco pagava R$ 350,33 pelo megawatt-hora. Em 2010, essa tarifa caiu para R$ 319,29. Em 2011, passou para R$ 344,27. Em 2012, R$ 361,32. Aí, diante do processo tarifário que aconteceu em janeiro de 2013, essa tarifa caiu para R$ 296,15. No processo tarifário de revisão de 2013, para R$ 298,77. E agora, com o processo do primeiro reajuste do terceiro ciclo, essa tarifa vai ser reposicionada em R$ 350,58. Aqui, cabe frisar, senhores diretores, que era importante a gente fazer uma comparação desses valores tarifários, considerando os índices inflacionários adotados pelo mercado. Então, são os dois gráficos que eu até faço uma coloração em amarelo. Praticamente, estamos reestabelecendo a tarifa agora, em 2014, para aquele valor que era pago pelo cidadão em 2009. E cabe aqui mencionar que o IGPM variou de 2009 para 2014, 35%. O IPCA variou de 2009 para 2014, 32%. E a tarifa de energia elétrica, no estado de Pernambuco, que é a concessionária hora em análise, ela praticamente, a tarifa variou 0%, fazendo a comparação 2009-2014. Sobre o pleito, a comparação entre o pleito da concessionária de 18,13 e o cálculo da ANEL de 15,99, a principal diferença, ela se reside a montantes equivocados apresentados para o IGPM, a questão da previsão também não adequada dos encargos, sobretudo no que diz respeito à CDS, senhores diretores, já são os principais pontos de destaque. E no que diz respeito à subvenção econômica, o desconto tarifário, esse foi um incremento da lei 12.839, que rateou as políticas públicas do governo federal com todos os consumidores do sistema interligado nacional e não com o consumidor daquela concessionária. Exemplo disso não é o caso do estado de Pernambuco, ele se aplicaria mais ao Mato Grosso, que tem muitas pequenas centrais hidrelétricas. Então as pequenas centrais têm um desconto no fio de 50%. Esse desconto no fio era rateado entre os consumidores do estado, onde é conectada a usina. E diante dessa lei da 12.839, de maneira justa, se rateou com todos os consumidores do Brasil. Ou seja, aquele universo de beneficiários da medida está coincidente com o universo dos pagantes da medida. E diante disso foi atribuído uma cota que é paga pela Eletrobras da concessionária no período de competência abril de 14 a março de 15 de R$ 10.472.920,90 para fazer frente a esse benefício, no caso aqui da CELP. Então passo a leitura do dispositivo, com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.006263.203.141, voto pela emissão de resolução homologatória, como a minuta anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da CELP, que é a Companhia Energética de Pernambuco, de 15,99%, que vai vigorar a partir de 29 de abril de 2014, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 17,75, sendo 17,86 para alta tensão e 17,69 para baixa tensão, fixar a tarifa do fio, tanto da distribuição e da tarifa de energia, estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificada como DITS, pela aprovação para fim de cálculo do atual reajuste tarifário da previsão anual dos encargos de serviço de sistema e homologar o valor mensal da CDS repassado pela Eletrobras da CELP, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária num montante de R$ 10.472.920,90. É o voto. Em discussão? Bem, o deputado Eduardo Afonte fez algumas considerações, deputado, e concordamos que é extremamente preocupante e indesejável esse número de acidentes, inclusive acidentes fatais com a rede. A ANEL, de fato, está tomando todas as providências no sentido de cobrar de todas as concessionárias, mas a CELP, de fato, tem uma situação preocupante. um melhor desempenho nessa questão. Talvez uma campanha de esclarecimento, porque nem todos os acidentes ocorrem com as intervenções que são feitas pela própria concessionária na rede. Às vezes são acidentes de algum discurso de próprio usuário da rede, mas a concessionária tem, sim, uma responsabilidade, ela tem que fazer uma campanha e tem que cuidar bem desse assunto. Então, concordamos com o senhor e estamos tomando todas as providências nesse sentido. A questão da piora da qualidade do serviço também é outro item relevante. Ele, evidentemente, não é tratado no âmbito desse processo, esse é um processo que define só o reajuste tarifário, mas também está sendo feito pela ANEL, não só a CELP, mas todas as empresas que não têm tido um bom desempenho na qualidade do serviço, e, em particular, aquelas que têm piorado o serviço. Isso é algo que a ANEL está atenta e está tomando as providências no sentido também de não deixar que essa piora do serviço permaneça. A questão que o senhor falou, que o senhor vai, pelo que eu entendi, oportunamente nos oferecer mais subsídio com a questão do custo do óleo diesel, usado para a térmica, mas eu posso tranquilizá-lo de que esse não é um custo, que é repassado o custo que a empresa, a térmica, no caso, incorre nesse custo. Quando é o sistema isolado, o senhor colocou, e o senhor tem razão, no caso da CELP eu não conheço ainda, vamos analisar com atenção o material que o senhor vai nos enviar, mas no caso do sistema isolado, em algumas localidades, de fato, em algum momento, identificamos que o custo do combustível pago pela térmica, que é um volume concentrado, uma quantidade grande de combustível por vez, era maior do que o preço na bomba mesmo. Mas a ANEL também cuidou de regulamentar essa matéria e aceita um determinado custo de referência da ANP, não aceita também qualquer custo. No caso do sistema isolado, ele tem um impacto mais direto, porque ele é pago, hoje não mais, mas naquela época era pago pela CCC, hoje paga-se o custo da geração de modo geral. Mas, de qualquer sorte, iremos analisar, na medida em que o senhor, então, nos apresentar essas questões. O doutor André fez o comentário que eu acho que é relevante, é claro, que não temos, temos também a preocupação com o patamar de reajuste nesse nível que estamos autorizando para a CELP, é preocupante, qualquer serviço, especialmente um serviço essencial como a energia elétrica, nos preocupa. Mas, de fato, esse ano estamos vivendo uma situação realmente conjuntural, todos nós conhecemos a dificuldade com o nível dos reservatórios, tem que ser acionado muitas térmicas, aqui tem um custo importante do custo da energia, que é o que mais impacta aqui, mas esperamos que aí nos próximos reajustes isso reverta. Mas, de qualquer forma, essa análise que o diretor relator fez lá no item 18, no relatório, eu acho que ela, de alguma maneira, revela essa vigilância que a ANEL tem, no sentido de reajustar as tarifas ou fazer a revisão, no caso, periodicamente, a cada quatro anos, é a revisão, que aí é a oportunidade da gente mergulhar mais na questão dos custos e estabelecer o nível da tarifa mais compatível com a realidade do custo da prestação do serviço, mas no caso de reajuste não tem muito espaço para isso. Nós aplicamos uma fórmula estabelecida no contrato e, de fato, o custo da energia, que é o que mais impacta, mais pesa, e esse repassa o custo, de fato, incorrido. Então, não tem muito como, no caso da parcela B, como foi dito, é o que é da distribuidora, ele teve um impacto relativamente pequeno, até porque a variação do GPM é descontada do fator X, que é definido no processo de revisão tarifária. Então, eu acho que esse ponto que o senhor traz, certamente, ainda que alguns deles não têm diretamente relação com o próprio processo tarifário, mas será, sem dúvida, nenhum objeto de um acompanhamento e fiscalização e cobrança do órgão regulador. Alguma consideração? Eu queria só reconhecer o trabalho do deputado, do meu Estado, em relação a essa grande preocupação que ele tem com o setor lento, principalmente com as tarifas para o povo pernambucano, e dizer que essa é uma constatação já da diretoria, de que a simples fiscalização, ela tem sido insuficiente para conseguir reverter os retratos negativos, tanto na questão do DECFEC, na questão de acidentes, na questão do teletrendimento, na questão de qualidade da energia. Então, a proposta é fazer um trabalho mais profundo, identificando as dez piores empresas no ranking, e a partir daí vai haver uma fiscalização intensa no sentido de se estabelecer um plano de resultados, e aí sim, esse plano de resultado, diferentemente de uma simples fiscalização com penalidades decorrentes da 63, aí terá efeito efetivo, não só do ponto de vista didático, mas também de resultados concretos, ensejando até uma grande preocupação com a renovação da concessão, porque as dez últimas empresas mostram que, ao longo do tempo, os resultados não foram aqueles que tinham sido previamente estabelecidos pela agência, e a gente percebe que a simples penalidade não está conseguindo o resultado desejado. Então, eu acho que essa é uma discussão que ainda vai ser feita a nível de diretoria, mas vai nessa direção, dizer assim, quais são as providências efetivas que a agência está tomando, principalmente para aquelas empresas que saem de um ranking a nível de quarto e vai para o vizinho de zéu quarto. Então, deputado, os nossos cumprimentos pela sua atuação. Era isso que eu tinha a colocar. Muito bem, vou fazer um registro. O doutor Romeu, o diretor-geral, já colocou. O doutor Reive reforça, eu também entro na linha de reforçar, um ponto relevante que o deputado colocou da tribuna em sua manifestação, que diz respeito aos acidentes. Esse é um assunto muito grave, que nos incomoda e que tem todo o empenho da fiscalização da ANEL. Inclusive, esse tema, se não me engano, quando da presidência da Comissão de Minas e Energia no Congresso Nacional pelo deputado da Fonte, foi objeto de uma audiência pública, correto? E aí, doutor Reive, eu escuto com muita satisfação essa sua proposta. Nós temos já na página da ANEL um ranking de distribuidora no que diz respeito à qualidade de energia. Agora, poderíamos avaliar, junto com a equipe técnica da agência e depois aqui com a diretoria, por que não fazer um ranking também de acidentes? Ver aquelas distribuidoras com mais acidentes e ranqueá-la no site da agência. De certa forma, isso vai ser um grande estímulo adicional, porque eu não tenho dúvida que todas as 63 distribuidoras já assim atuam. Mas é um estímulo maior na linha de ser mais vigilante e coibir acidente, acidente até fatal, infelizmente, que vem acontecendo no processo de manutenção das instalações das concessionárias de distribuição. Ok, então, em votação. Voto com o relator. Também voto. Voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da CELP, Companhia Energética de Pernambuco, de 15,99%, a vigorar a partir de 29 de abril de 2014, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 17,75%, sendo 17,86% para os consumidores em alta tensão e 17,69% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e da tarifa de energia. Estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão, classificadas como demais instalações de transmissão e de uso exclusivo, pela aprovação para fins de cálculo do atual reajuste tarifário da previsão anual dos encargos de serviços de sistema e energia de reserva. Também homologar o valor mensal de recurso da CDE a ser repassado pela Eletrobras, a CELP, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária de valor de pouco mais de 10 milhões de reais. Próximo item.